Xixi Cama Xixi Cama, o Vitinho da Rádio Já pensei dar-te uma flor Com um bilhete Mas nem sei o que escrever Sinto as pernas a tremer Quando sorris por mim Quando deixo de te ver Vem jogar comigo um jogo Eu por ti e tu por mim Fecha os olhos e adivinha O quanto eu gosto de ti Gosto de ti Desde aqui até a lua Gosto de ti Desde a lua até aqui Gosto de ti Simplesmente porque gosto E é tão bom viver assim Ando a ver se me decido Como te vou dizer Como hei de te contar Até já fiz um avião Com um papel azul Mas voou da minha mão Vem jogar comigo um jogo Eu por ti Eu por ti E tu por mim Fecha os olhos e adivinha O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti Gosto de ti Desde aqui até a lua Gosto de ti Desde a lua até aqui Gosto de ti Simplesmente porque gosto E é tão bom viver assim Gosto de ti Desde aqui até a lua Gosto de ti Desde a lua até aqui Gosto de ti Simplesmente porque gosto E é tão bom viver assim Pronto agora agora Xixi, cama O vitinho da rádio Todas as semanas Um convidado diferente Com uma canção de embalar De segunda a sexta Às nove da noite É hora de Xixi, cama Na Rádio Comercial